Vamos começar a aula de hoje. Antes de começar aqui, deixa eu só ver aqui onde é que a gente parou, onde é que eu parei. Daqui foi o João Paulo, aí o Denox, se eu for assinante de prêmio, tenho descontos fiais, tem até 60% na prova do CCNA e 10% nas provas da LPI. E Caliquete colocou uma mensagem e apagou. Jefferson dando boa noite. Giovanni Albuquerque é do Rio de Janeiro. Paulo Salles, aluno vitalício de Canoas. Michel do Rio de Janeiro é vitalício também, o portal da DLTEC é muito bom, valeu Michel. Tiago, salve mestre Marcelo, salve Tiago. João Felipe de Recife. O Luciano é de Pernambuco, tá dando boa noite a todos. Tiago Santos, tudo beleza professor? Tudo beleza aí, Tiago. Reynan, sou atendente e suporte a um provedor de internet em Conceição do Jacuíbe, Bahia. Legal, cara. Tem bastante gente de provedor de internet que estuda com a gente. O Aires de Angola, legal, Aires, já é aluno. Tiago, sou aluno vitalício, fazendo o curso completo de redes para depois entrar na trilha do CCNA. Legal, Tiago, boa escolha. Ricardo, dando boa noite para a galera toda e para mim. O Luciano Aguiar é de Recife. Michel, tá nessa meta aí do Tiago. Leonardo, boa noite pessoal, sou aluno de Guarulhos, São Paulo. Marcelo Neves também é aluno. Podem ter certeza, não tem melhor. É isso aí, galera. José Guilherme é aluno vitalício de João Pessoa, prefere ser chamado de Guilherme, né? Luciano Aguiar, falando também que é aluno. Concordando com o Marcelo, que é a melhor. Tiago Nogueira tá dando boa noite. Galera, é isso aí. A gente tá dando boa noite a todo mundo aqui. Todo mundo seja boa-noitizado. Boa-noitizado é bom, né, cara? Legal pra caramba, isso aí eu inventei agora. Minha irmã falava isso quando acordava, né? Ela tinha preguiça de dar bom dia. Então ela falava que tava todo mundo bondeado. Tá todo mundo bondeado e acabou. Aí, o Tiago é de Feira de Santana, o Hugo tá dando boa noite. O Denox tá perguntando no portal e vitalício. O cara tem vários planos, tá? O plano vitalício só abre de vez em quando em promoções. Então você tem que ter um cadastro no portal, se cadastra com aluno gratuito. Assina o mensal, se você quiser acessar o nosso conteúdo completo, pra você ter chance de um dia ser vitalício. João Paulo de Brumado, na Bahia. Papai Gamer é a primeira vez. Legal, cara. Seja bem-vindo. O Denox tá perguntando lá como é que faz pra ser aluno vitalício. Primeira coisa é, cria um usuário gratuito, faz os test drives, assina um mensal pra você um dia ser chamado pra uma promoção de vitalício, tá? Nubank, soluções aqui e ali. Boa noite, boa noite, cara. Tiago, Michel está tenso, mesmo tendo conhecimento, quando chega na parte de cálculo, ferra tudo. O que mais pega no CCNA, tá? É cálculo de subrede e ACL. Essas são as coisas mais complicadas no CCNA. Então, galera, quando a gente fala de CCNA, se você é novo e nunca ouviu falar de CCNA na tua vida, a gente tem que falar, o nome dele é Cisco Certified Network Associate. É uma certificação do nível Associate, que é como se fosse uma certificação pra quem tá em cargos de júnior, júnior para pleno, júnior, é, já, vamos falar assim, um júnior plus, tá? Não é mais uma certificação de entrada, o CCNA. Então, a gente vai ver daqui a pouco, o CCNA não é mais uma certificação de entrada. E é uma certificação que começou tudo com a Cisco, tá? Então, a Cisco, antigamente, ela só tinha CCNA e CCNP. Não tinha nada além disso. Ah, quer aprender a trabalhar com dispositivo Cisco? Começa no CCNA, depois vai pro CCNT e acabou. Não tinha mais nada além disso. A Cisco é quem, né? Ele é um fabricante que tem diversos dispositivos. Switches, roteadores, toda uma linha de software pra gerenciar esse cara toda, esses caras todos. Trabalha com software defined network, tem o ASSE, tem o DNA Center, que são as soluções pra data center e pra empresa, né, do SDN deles. Que, na realidade, é o Intent Based Network, é uma filosofia de SDN aí da própria Cisco, tá? Tem aqui, ó, vários dispositivos de telepresença, telefone IP, firewall, o ASA, né? É um firewall muito famoso aí da Cisco, beleza? E o CCNA, ele é um cara que ele tem a base pra trabalhar com tudo isso aqui. Tudo isso aqui, tá? Você vai entender daqui a pouco por quê. Então, o CCNA vai ter a base pra trabalhar com toda essa gama de equipamentos. Num nível operacional. Então, o CCNA é um operador, é aquele cara que vai trabalhar com um projeto feito, uma implementação feita. Vai poder até implantar, mas ele não consegue fazer design nem projetar, tá? Lógico que pra rede pequena você consegue. Pra rede pequena você consegue, sim, tendo o CCNA, beleza? Mas a ideia dele... A ideia dele é formar um cara que vai pegar uma rede e vai poder fazer uma MOP, né? Vai fazer uma mudança, vai fazer uma adição de equipamento, vai tirar um equipamento, vai desinstalar, vai instalar, vai reconfigurar um equipamento, vai ajudar na monitoração, né? Então, vai fazer tudo isso daí, vai ser aquele cara que é o analista de suporte de redes, né? O administrador de redes, beleza? Esse é o CCNA, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre onde é que se encaixa no mercado de trabalho, mas é mais ou menos isso aí que foca o CCNA. E como é que a Cisco chega numa prova que diz que esse cara, pras empresas, um cara que tira o CCNA, ele tá capaz de trabalhar nesse cargo? Fazendo pesquisa, tá? Então, ela faz pesquisas e vê o que os caras que são do nível associante precisam fazer no mercado. A LPI é a mesma coisa, ela faz pesquisa. A maioria das certificações, a maioria dos fabricantes fazem pesquisa, tá? Então, você tirar um CCNA não é uma coisa assim, um tiro no escuro e uma coisa que o maluco da Cisco inventou pra você aprender a trabalhar com o equipamento dele pra fazer uma lavagem cerebral. Cara, ele olha o mercado, ele vai no RH, ele vai nos gestores lá, faz pesquisa, vê o que você tem que fazer pra ir modelar a prova, fazer um conteúdo, que é o que o CCNA tem que saber, e desse conteúdo sai a prova. Aqui é que tá o segredo, cara. Aqui que tá o segredo que mata muita gente, tá? A prova é lixo. Como assim, professor? A prova é lixo? Vou fazer um lixo? Não. Passar na prova, por passar, não vale a pena. Você tem que passar na prova porque você manja. Você sabe aplicar aquilo na prática, tá? Então, por isso que eu falo, o que mais importa é o conteúdo. O que mais importa é a jornada. É você estudar como se fosse pegar uma vaga de emprego. Não fazer uma porcaria de uma prova pra ter um diploma, tá? Não vai nessa dos diplomeiros. Certificação de TI, cara, leve a sério. Pense assim, eu vou tirar uma certificação, eu vou entrar numa empresa, essa empresa vai cobrar que eu saiba aquela porcaria. Se eu não souber, com o tempo vai transparecer, tá? Vai transparecer. Eu já tive casos de ter funcionário com certificação. Quando eu pedi pra ele fazer as coisas, eu vi que ele não sabia aplicar nada daquilo. E que ele passou na gambiarra, no decoreba, nesse tipo de coisa escusa que existe na internet, tá? Então, essa é a primeira dica valiosa. Anote aí, tá? A aprovação tem que ser uma consequência e não o teu objetivo final. Tem que ser a consequência do teu estudo, do que você tá manjando, do que você tá conhecendo o conteúdo, tá? O CCNA, ele nasceu em 98, cara, ele é velho, tá? Ele é velho. Nasceu com a versão 640-407. Eu comecei a estudar essa versão aqui, tá? Eu comecei a estudar essa versão aqui. Caía nessa versão aqui, ó. É... Rede Novel. Tá? Caía Rede Novel nessa versão. Beleza? Depois, no ano 2000, veio pra 640-507. Foi essa prova que eu fiz. A 640-507. Essa aqui morreu. Aí veio essa... Eu comecei a estudar aqui, mas ela morreu. Veio pra cá, eu fiz essa prova, tá? Mas eu dou aula desde a versão 640-607. Aqui, tá? Eu dou aula desde essa versão. Não, na realidade eu dou aula desde a 640-507. Beleza? Eu comecei dando aula trabalhando aí com certificação no ano 2000. Na Academia Cisco do Senai, aqui do Paraná. Eu fui um dos... É... Um dos caras que ajudou a montar a Academia Cisco aqui do Senai, tá? E eu comecei a dar aula lá. E desde essa época eu venho trabalhando com a Academia Cisco e depois com a DLTEC. E hoje em dia a DLTEC é a Academia Cisco. Tanto que eu recebi um diploma lá da Cisco de 10 anos de trabalho como professor em Academia Cisco, tá? Então, 2000 mudou de 640-407 para 640-507. Depois, 2002, 640-607. Até aqui nenhuma novidade. A gente continuava com CCNA e CCNP. Tudo numa prova só. Aí, em 2003, nasceu o CCNA em uma ou duas versões. Tá? Aí tinha o 648-101 ou 648-21, 648-11. Beleza? Que era o ICND1 e o ICND2. Aqui nasce meu primeiro livro. Desse livro que nasceu a DLTEC, tá? Primeiro livro sobre CCNA que eu escrevi. Eu já tinha escrito um livro antes, tá? Sobre tecnologias de acesso. Primeiro livro que eu escrevi sobre CCNA foi para o 648-101. Depois eu fiz uma segunda versão para o 648-02. Quando 2007 virou para ele. E aí nasceu a DLTEC em 2007, tá? Por causa dos livros que a gente fez. A gente pegou esse livro, adaptou e fez um curso online desses livros. No começo não era nem CCNA. Era configuração de router e switch, parte 1 e parte 2, tá? No começo nem era CCNA. Mas nasceu por causa desse livro. E aqui nasce o CCNT em 2007. O CCNT era uma certificação de entrada. O que eles chamavam de Entry Level. Então, quando você fazia o CCNA em duas provas, tirava essa prova, você ganhava uma certificação. Tirava a segunda prova, ganhava uma segunda certificação, tá? Você ganhava duas certificações. Em 2008 começou a nascer os CCNAs por vertical. CCNA Security, CCNA Voice. Começaram a nascer outros CCNAs, tá? E o CCNA tradicional virou o CCNA Routing and Switching, tá? O CCNA tradicional virou o CCNA Routing and Switching. Aí, em 2013, morre a prova em português. Aqui eu coloquei em azulzinho aqui, ó. Porque aqui o CCNA vira só em inglês. Opa, em inglês. E japonês. O CCNA vira só em inglês e japonês a partir de 2013. Com o CCNA 220, que era o CCNA-X. Chamado CCNA-X. Interconnecting Cisco Network Devices Accelerate. Ainda com as versões CCNA e CND2, tá? Depois, em 2016, teve mais uma atualização. 200 e 125. Continuou com CCNA. CCNA e CND2. O CCNA continua se chamando CCNA Routing e Switching. E aí, continuam a nascer verticais. Começa a surgir CCNA, que é os caramba. Eu nunca concordei com isso, tá? Pra mim, o CCNA é um só. Routing e Switching é a base pra tudo. É o que eles fizeram hoje. Você vai ver, tá? É o que eles fizeram agora. Eles me ouviram. Mentira, não me ouviram, né? Mas aí nascem as verticais. Cloud, CCNA Collaboration, CCNA CyberOps, CCNA Data Center, CCNA Industrial, CCNA Security, Service Provider, Wireless, Routing and Switching, tá? Que era o CCNA e virou uma bagunça do cacete, tá? Virou uma bagunça do caramba, beleza? 2020 vem a grande alteração nas certificações da Cisco. Cara, alterou pra caramba. Morrem todos os CCNAs. Aí, toda essa CCNAsada aqui, ó. Cloud, Collaboration, Data Center, Industrial Security, Service Provider, Wireless, são pegos pelo 200-301. Então, o 200-301, ele tem informação de todas essas verticais. Ele é 70% Routing and Switching. Porque Routing and Switching é o que faz a rede funcionar. Então, todo mundo que trabalha em rede, a base de IP, a base de Cloud, tem IP, precisa de Routing and Switching, tá? Só que aí eles colocaram pitadas de wireless. Não tem como viver sem wireless hoje em dia. No CCNA, você já aprende a configurar uma wireless na controller, tá? Tem pitadas de segurança. Não tem como viver sem segurança, tá? Pra Collaboration, também tem a parte de QoS, a parte de vilã de voz. Pra Cloud, tem um capítulozinho sobre Cloud, falando o que é Cloud e tudo mais. Data Center, também. Tudo que a gente estuda aqui vale pra Data Center, tá? CyberOps, continuou. Então, o CCNA CyberOps continua existindo. E tem um CCNA novo chamado CCNA DevOps, que é específico pra parte de automação e programabilidade. Eu coloquei Outprod, tá? Pra automação e programabilidade. Professor, mas eu vi lá num dos teus vídeos do TikTok, ou então num dos teus vídeos do Reels, que tem um capítulo chamado Automation and Programmability aí no CCNA. Tem, tá? Porque o CCNA, um cara que é CCNA tem que ter noção disso aqui. Tem que ter noção disso aqui, beleza? É que nem o CCNA CyberOps, ele é praticamente o antigo CCNA Security. Então, tem coisas do CyberOps que você já vê no CCNA. Você já vê dentro do CCNA. Então, uma coisa tá interligada com a outra hoje em dia. Beleza? Então, o CCNA, pra quem quer trabalhar com infra de TI, com redes, ele é uma ótima opção, tá? Não existe pré-requisito formal pro CCNA 2301, pro CCNP, pro CCIE. A Cisco matou pré-requisito formal. Só que é o seguinte, assuntos que foram removidos, modelo OSI, conceito geral do TCPIP, navegação básica do CLI, você já tem que saber, tá? Então, você não tem como fazer um CCNA sendo zerado, nunca tendo pego um roteador e um switch pra configurar. Nunca tendo pego um packet tracer pra configurar, tá? A gente, na nossa trilha, a gente faz uma coisa que é um capítulo de sugestão, tá? De cursos que você faz pra você ter essa base, se você é zeradão. Inclusive, com o Cisco iOS Essentials, que vai te ensinar a base de configuração de roteadores e switches, tá? Então, na nossa trilha, no nosso curso, a gente não exige que você já saiba tudo isso aqui. A gente não exige que você já saiba tudo isso aqui, tá? Você não precisa saber. Você faz o que a gente recomenda com o curso básico e pode entrar no CCNA. Ou faz que nem algumas pessoas falaram aqui que fizeram, que estão fazendo o Redes Completos antes, beleza? Estão fazendo lá o Redes Completos antes, que é uma boa, tá? Muita coisa tem lá no Redes Completos, beleza? Redes Completos? Não. Redes Completos. Deixa eu dar uma lida aqui do lado. Deixa eu dar uma lidinha aqui do lado. Vamos ver, que tal? Tem aqui o Tiago. Odenov, se perguntando se tem um plano anual. Tem, tem um plano anual no site. Mubank. Boa noite, Marcelo. Quem é chefe? Grande professor. Marcelo. Ah, eu fiz uma brincadeira do chefe, né? Se eu tiver um laboratório, eu vou colocar os chefes aí. Wagner está dando boa noite. André Miranda, atrasado, mas cheguei. É isso aí. Bora lá. Jackson dando boa noite. Marcelo Manique. Como acha os seus livros? A gente não tem mais publicado o livro. Então, a gente tem todos os nossos conteúdos em versão de e-book. Quem é assinante premium, mensal, anual, vitalício, pode baixar nossos e-books, tá? Que tem a versão em livro digital, pra gente não derrubar a árvore e não aumentar a pegada de carbono. Puto pra caramba isso aí. Alexandre, graças a Deus, que suma essa possibilidade de prova em português. É, prova em português, por enquanto, né? Andaram ventilando, que vão traduzir, mas não se sabe. Celso está dando boa noite. Paulo Salles tem que formar uma base sólida. Tem que formar mesmo. Paulo, você está corretíssimo. Renan, estou fazendo redes completas, mas vou fazer de novo quando terminar. Cara, pode ir direto para o CCNA. Que lá você vai rever bastante conceito. Depois, se terminar o redes completo, pode ir direto para o CCNA. Rafael Barreto, chegou atrasado, mas está aqui. Beleza? Então, vamos continuar. Sobre a certificação do CCNA. Vamos ver aqui, ó. Umas coisas sobre ela, tá? O CCNA é o Cisco Certified Network Associate. CCNA 200-301. Tem gente que chama de CCNA V7, tá? A Cisco chama de CCNA versão 1.0, tá? É CCNA 200-301, CCNA versão 1.0, beleza? Tem gente que chama de CCNA V7, porque é uma nomenclatura aí da Academia Cisco, jóia? Mas na hora que você for se matricular para fazer a prova lá na Pearson, opa, faltou um A aqui, na Pearson, viu? Você vai procurar por CCNA e vai colocar CCNA 200-301 para você achar o CCNA, tá? E cuidado que às vezes eles vendem packages. Packages. Eu acho que se escreve assim. Se estiver errado, também me perdoe. Eles vendem packages com prova e curso. Então, essa prova, ela está custando 300 dólares, tá? Se você pegar alguma coisa acima de 300 dólares, é porque eles estão tentando colocar um pacote de curso junto. A prova pode ser presencial ou... Olha só, deixa eu te falar que esse corte que você está vendo dessa aula... Na realidade, essa aula é muito maior do que isso que você está vendo aqui. É um corte dela. Isso aqui faz parte das nossas aulas que a gente faz na quarta-feira. Essas aulas na quarta-feira, elas são gratuitas, tá? Eu vou te dar a dica como é que você faz para você se cadastrar e poder participar das aulas ao vivo. Assim como ver as gravações e baixar os arquivos. Que toda aula que a gente dá, ela fica uma semana disponível para quem não é nosso assinante premium. Para poder baixar os arquivos e também assistir a aula, tá? Então, fica ligado aí que eu vou te ensinar agora tudo isso. Olha só, deixa eu te falar um negócio. Se você gostou, toda quarta-feira a gente faz uma aula ao vivo. Você vai lá em dltech.com.br. Aulas gratuitas, você vai ver aulas como essa aqui que você está assistindo, beleza? É só você se cadastrar nesse menu para você assistir. Se você quer ver a gravação da semana, você vai lá em Registre-se Grátis ou Entrar. E cria um assinante gratuito. Basta você colocar teu nome, teu sobrenome, teu e-mail, definir uma senha. E dizer que você não é um robô como sempre, que você vai criar a tua conta para você poder acessar a gravação da semana. Então, toda a gravação fica disponível por uma semana. Para você assistir, uma vez logado no nosso portal, basta você entrar no menu Lives, opção Gravações. Que você vai ver a gravação da semana aberta. Tá vendo ali? Tá escrito Assista. As outras tá escrito Assinar. Porque só o assinante vai conseguir assistir. Mesma coisa, o PDF da aula. Eu dou o PDF da aula para você. Você vai no menu Biblioteca, opção Lives. E o PDF da semana, ou o arquivo da semana, em Zip, que a gente às vezes tem em Laboratório, em Packet Tracer, ou outras coisas, também vai ficar disponível. Veja aí, ó. Que o PDF da semana tá aí como free. Para você poder fazer download. Então, toda semana tem aula e você tem uma semana para assistir a gravação e para baixar o arquivo dessa aula. Tem a lab, tem a PDF, seja o que for, o que eu utilizar, ou o professor que estiver dando aula utilizar, você vai ter acesso. Então, vai lá. Se você ainda não é nosso assinante, assinante já tem acesso a tudo isso, né? Se você ainda não é nosso assinante, não tem uma conta no portal, vai lá. DLtech.com.br Cria tua conta. Assiste a aula da semana. Baixa o arquivo. Que vale a pena. É conteúdo de verdade, sem blá, blá, blá. E aí